Se puder, abraça, pega na mão, sei lá, mas fica juntinho com quem você trouxe aqui. É pra vocês. Essa é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno O mundo precisa saber Saber a verdade Passado não volta, futuro não temos E hoje Por isso Ame mais Abraça em voz Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Ouça mais Vale a pena Saber a saber Saber a ver Passado não volta Ouça mais Ouça mais Por isso Ame mais Ame mais Ame mais Que coisa linda Que coisa linda Aleluia